No primeiro passo de hoje, o psiquiatra Ângelo Campana dá sequência ao tema compulsão por jogos, os sintomas físicos, os danos na vida do dependente e também a abstinência do jogador compulsivo. São assuntos do programa que começa agora. Dentro dos critérios de dependência a jogo, há sim um quadro de alteração de humor, inquietude e ansiedade na falta do jogo. Então a gente considera que são sintomas de privação do jogo, que se refletem principalmente na irritabilidade, humor, irritabilidade, ansiedade, insônia, inquietude e um desassossego permanente que só é aliviado quando a pessoa pode jogar. Depende da gravidade da dependência do jogo, a pessoa pode ter consequências físicas importantes. Por que isto? Tem senhoras que ficam numa mesa de caça-níquel por 16, 18 horas seguidas. Nós já tivemos uma situação onde uma senhora ficou 36 horas jogando. E ela terminou, quando terminou o dinheiro dela, perdendo grande quantidade e com um quadro de desidratação importante, com um quadro de perda de peso, depois ao longo do tempo, alterações metabólicas, alterações posturais, por ficar sentada ou pelo esforço repetitivo também. E há inúmeras situações também onde ocorreram quadros de infarto durante o jogo. Então muitas pessoas morreram na mesa de jogo. As consequências são nefastas. Tem famílias inteiras dizimadas financeiramente pela questão do jogo. Então normalmente há uma perda financeira grave, irrecuperável. Há pessoas envolvidas no pagamento dessas dívidas. Pessoas que ajudam o endividado a pagar e nunca vão receber esse dinheiro. E nunca a pessoa vai ter capacidade de pagar. Geralmente não tem. Talvez eu devesse acreditar no agiota que ligou para a minha casa. O que é que é isso? Quanto eu devo? Meu Deus. Como isso é possível? Igual ao seu casamento, eu perdi. Não. Casamento é coisa do mundo real. Não é um jogo de azar. Você está parecendo uma louca. O que vão fazer com você se não pagar? Temprar todos os meus ossos? Perseguir minha família? Há um isolamento social dessas pessoas com o passar do tempo. A família desiste, os amigos desistem e a pessoa fica isolada, mesmo depois parando de jogar. E todas as doenças se procuram a questão da influência familiar, além do exemplo, além de copiar o hábito, se há uma questão genética envolvida. Não te vejo há quanto tempo? Quatro anos? Eu não sei, pai. Parei de contar. Você parou de contar, eu conto. Pai, tem um minuto? Tem, sim, claro. É, para sentar. O que faz aqui? Você está bem? Está tudo bem? Tudo ótimo. O que você quer? Você conhece alguém lá na Costa Rica? Por quê? Está indo para a Costa Rica? Você vai jogar? Está agindo como o seu pai? Para muitas doenças, se localizou um locus genético que podem favorecer. No caso do alcoolismo, no caso do tabagismo, no caso do transtorno de humor bipolar e muitas doenças. Estão procurando também na questão do jogo. No momento, há uma tendência, sim. Só não se sabe se ela é devida à cultura, ao exemplo, de famílias inteiras de jogadores que se repetem, ou se há uma influência realmente genética. Os tipos de jogos que atraem jovens, em geral, que envolvem competições, RPG, que envolvem guerras, que envolvem disputa de poder e de saliência, e eles não envolvem aposta financeira importante. Parece que há uma tendência desses jovens a usar esses jogos como uma opção segura de divertimento, porque eles estão em casa, dentro de um espaço aparentemente seguro. Por outro lado, também estão expostos pela rede de internet, participando de um grupo onde ele tem possibilidade de sucesso, onde ele tem possibilidade de saliência e de ser reconhecido pelos pares. Os pesquisadores que trabalham com isso, eles alertam para que os sinais de dependência a outro tipo de jogo, o jogo que envolve dinheiro, são semelhantes. Então, principalmente na saliência, a preocupação constante em ficar jogando, a dificuldade em não interromper o uso da ferramenta por várias horas, a preocupação excessiva de voltar e ficar online, prejuízo do desempenho escolar, ele passa a ser mal em notas na escola, porque ele não estuda direito, prejuízo das relações sociais, a pessoa passa a ficar dentro do quarto, dentro de casa, isolada, e se relacionar só no ambiente virtual. Então, essa saliência, esses sinais de desapego do adolescente ou criança, afetivo, inclusive, da família, dos amigos, do ambiente escolar, são sinais de que pode realmente estar acontecendo uma dependência àquele jogo. Além da tentativa de restrição ao número de horas no computador, na impossibilidade disso, ou no fracasso dos pais conseguirem que o adolescente saia dos jogos para exercer suas outras funções sociais, então ele tem que procurar ajuda profissional. A psicoterapia e o tratamento da família que são utilizados, porque normalmente nós observamos, principalmente, vou falar dos jogos eletrônicos, adolescente primeiro, nesses casos a gente observa muito frequentemente a ocorrência de algum outro complemento psiquiátrico, e às vezes, familiar. Abandono familiar, omissão dos pais, pais que jogam também, e outros problemas como transtorno de déficit de atenção, ansiedade, depressão, uso de drogas, enfim, é necessário uma abordagem familiar e do indivíduo. Então, as terapias utilizadas para isso são as terapias cognitivo-comportamentais que abordem o adolescente e sua família. Por outro lado, na adição ao jogo entre adultos, a terapia mais utilizada é a mesma, que é a terapia cognitivo-comportamental, dirigida principalmente para a obtenção da abstinência do jogo. Está-se tentando medicamentos que possam reduzir a vontade de jogar, e fazer com que a pessoa perca o interesse de sentir aquele prazer quando pensa no jogo ou quando joga. Alguns antidepressivos são utilizados para isso, alguns medicamentos que são utilizados para humor na psiquiatria também estão sendo tentados, mas ainda não existe um medicamento específico que possa ajudar. Quando existe uma comorbidade, isto é, uma depressão junto, um transtorno de humor ou uma dependência química, ela deve ser tratada, então, concomitantemente. As duas coisas, então, vão ser tratadas, em geral, pelo mesmo profissional. Não se deve criar preconceito com pessoas que vira e mexe gostem de apostar em algum jogo. Para tudo é a questão do limite, para tudo é a questão do exagero. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas a essas ofertas que podem provocar adições. Então, tem medicamentos, taja preta, que está escrito ali, pode provocar dependência. Por isso que é taja preta. A taja preta não é porque ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele pode provocar dependência. Não porque ele é perigoso para a saúde. Tem outros de taja vermelha, que são mais perigosos para a saúde. O perigo dele, a taja preta, é a possibilidade de induzir a dependência. Assim como esses remédios, se a pessoa está utilizando para um fim, começa a se utilizar para outros fins, e cada vez mais ela tem que ficar atenta que alguma coisa não está indo bem. Legenda Adriana Zanotto